Olá pessoal, bem-vindo aqui na Cozinha do Mineiro Pessoal, hoje começando o dia aqui, segunda-feira Estamos aqui, né? O serviço onde eu tô trabalhando aqui, ó Vai ser o supermercado fantástico Logo, logo nós termina ele aí Posso dar pra vocês aí Olha o tamanho que ele é É uma rede de supermercado fantástico, né? E eu tô mais de dois anos trabalhando E agora é o ente próximo supermercado É no litoral É isso aí pessoal Só que eu tô na parte de cima do supermercado Eu vou trabalhar aqui nessa parede hoje Aqui é onde vai o Aqui é onde vai o gerador de energia do supermercado Que desce lá pra O açougar Pra supermercado, pra padaria É isso aí Trabalhar aqui hoje Que é o depósito, a chegada do caminhão O caminhão chega pra trazer brincadeira E aí Amém. 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 outro vídeo para vocês tá bom falando um pouquinho assim conversando e sexta-feira a gente vai tá fazendo aí uma receitinha top para vocês receita na airfryer não perca sexta-feira vai ter receita bom a gente vai ver se consegue aí postar sexta-feira mesmo ver se consegue não vou conseguir bom vou postar para vocês esse vídeo aí é um salgado acho que é um salgado pelo que a Eliana mostrou para mim e me falou que é um salgado na airfryer tá bom a gente a Eliana ganhou um airfryer irmã dela deu de presente aí para ela e a gente vai fazer uma receita aí para vocês tá bom a gente já fez uma receita aqui mas vamos fazer outra tá certo você que não é inscrito já se inscreva aqui no canal toda semana estamos postando receitas novas tá bom então é só você ativar o sininho de notificações para você receber todas as nossas receitas e não esqueça deixa o joinha aí para gente isso ajuda muito que o nosso canal YouTube entende que você tá gostando e divulga ainda mais nosso canal mais nossos vídeos tá bom sempre passa aí uns vídeos para você ver no card é então tem vários vídeos para vocês assistirem aí compartilhe nossos vídeos beleza fiquem todos com Deus que Deus abençoe a família de cada um de vocês que derrõe muita benção sobre cada um de vocês e possa abrir muitas e muitas portas para cada um de vocês também certo fiquem todos com Deus até a próxima até o próximo dia né vamos falar agora até quarta-feira bom tchau pessoal o sol é só que tarde ó eu ia fechar o vídeo mas vou mostrar para vocês olha só que tarde linda o sol onde tá escondido lá atrás da nuvem e olha só bonito né e aí Legenda Adriana Zanotto